O Ministério Público Federal realiza audiência pública sobre os impactos da lei que transfere do Governo Federal para os municípios a gestão das praias em todo o país. A alteração preocupa órgãos ligados ao meio ambiente. O litoral do Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de extensão, onde estão mapeadas mais de 2 mil praias. Atualmente, toda a faixa costeira é gerenciada pela União, que utiliza normas de uso e ocupação das praias e enseadas por usuários, ambulantes e quiosques. Mas uma lei sancionada no fim do ano passado pode transferir essa gestão para os municípios, como explica a gerente do projeto do MPF, que trata sobre o gerenciamento costeiro. Nesse caso, altera toda a programação de como vai se dar a atuação nas praias para evitar seus conflitos, inclusive com respeito a esse termo que tem que existir para que a União possa transferir para o município. Quais as obrigações que ele vai conter, respeito à legislação, é importante que conste. Então, a gente está num momento prévio, antes de ser assinado o termo, colocando em debate para que a informação seja disponibilizada e possa haver um diálogo sobre o conteúdo desse termo, que vai ser muito importante gerenciando a gestão das praias. Representantes do governo e de entidades ligadas à proteção do meio ambiente que participaram do debate estão preocupados com a ocupação das áreas litorâneas. Querem garantir que as praias sejam utilizadas como espaços públicos com uso comum da população e que sejam resguardados os interesses sociais e ambientais.